Olá, estudantes! Seja bem-vindo a mais uma aula de Química do primeiro ano do Ensino Médio. Antes de tudo, eu gostaria de relembrá-los que essa semana, dia 22, se encerra a inscrição do Enem. Então, fiquem atentos para fazer a inscrição. É bem simples, só vocês entrarem no site do INEP e seguirem passo a passo de como fazer a inscrição. Se porventura saiu o boleto, não se preocupe, ele é isento para todos os alunos do Ensino Médio da Rede Pública do Estado de São Paulo. Então, não se preocupe, senão eu vou ter que pagar taxa nenhuma. Então, fique a dica, não esqueça que até dia 22, sexta-feira, está aberta a inscrição do Enem. E hoje nós vamos iniciar a aula com a professora Regiane. Eu sou a professora Simone, que estarei com vocês no chat para tirar todas as dúvidas de vocês. Então, participe bastante da nossa interação, da nossa aula, tá? Bem-vinda, professora. Obrigada, Simone. Então, pessoal, na aula de hoje, a gente vai observar as transformações. Nas aulas passadas, a gente aprendeu a diferenciar a transformação química da transformação física. E hoje a gente vai ver as evidências que essas transformações nos trazem. Então, para começar a aula, eu vou apresentar para vocês as evidências que serão trabalhadas. As habilidades que serão trabalhadas. Então, a habilidade é a seguinte. Reconhecer a ocorrência de transformações químicas no dia a dia e no sistema produtivo. Identificar formas de energia envolvidas em transformações químicas. investigar causas, criar soluções, expressar-se e partilhar informações, que levam a entendimento mútuo. Então, são essas habilidades que a gente vai trabalhar nessa aula. Para começar a aula, antes de mais nada, nós vamos fazer alguns combinados, certo? Quais são esses combinados? É o seguinte. Eu vou pedir para vocês terem aí em mãos o caderno de vocês, o caderno do aluno, caneta, lápis, borracha, para anotar todas as dúvidas. Por que anotar todas as dúvidas? Algumas a gente vai conseguir sanar no decorrer das aulas, mas outras não. Então, durante esse processo, vocês podem pedir ajuda para os seus professores, podem pedir ajuda para os seus colegas. Porque a ideia aqui é a gente gerar uma corrente onde um ajuda o outro, certo? Realizar as atividades propostas. Então, ter o caderno na mão e fazer as atividades. Por quê? Como eu vou saber se eu tenho dúvida ou não se eu não faço exercício? Se eu não fizer o exercício, eu não vou ter dúvida nenhuma, tudo vai correr bem. Então, a gente tem que fazer todos os exercícios. E a ideia também é que seu professor, ele possa fazer uso dessa atividade. Tá? Participar de forma ativa, através da interação do chat, né? Através das redes sociais, através dos grupos de WhatsApp que vocês têm com a sala. Então, a ideia é fazer esses exercícios aí, eles passarem desse momento, eles continuarem sendo executados. E aproveitar esse momento, então esse tempo de aula, que ele traga algum aprendizado para vocês de fato. Tá? Então, para dar sequência na nossa aula, para começar de fato, nós vamos fazer a retomada das aulas passadas. O que a gente viu na aula passada? Na aula passada, a gente falou sobre transformação física e transformação química. O que ficou combinado? Que toda vez que a gente vai analisar uma transformação, eu vou olhar o começo dela e vou olhar o final. Se a composição inicial, ela foi exatamente igual à composição final, eu falo que essa minha transformação é uma transformação física. Se a composição sofrer alteração, se tiver formação de um novo produto, essa minha transformação é uma transformação química. E nas transformações químicas, a gente classifica da seguinte maneira. Quem está no começo da nossa transformação, os nossos materiais de partida, eles recebem o nome de reagentes. E o que aparece no final, o produto formado, ele recebe o nome de produto. Então, a nossa transformação é dividida em duas partes. O começo, que é o reagente, e o final, que é o produto. A gente falou também que é possível observar as evidências das transformações. O que são essas evidências? São mudança de cor, mudança de cheiro, mudança de textura. Então, todas as transformações têm evidências visíveis? Não. Algumas transformações, a gente não consegue ver a evidência. A evidência, ela passa despercebida. Mas não é por isso que não teve uma transformação. Beleza? Então, a gente retomou o que a gente viu na aula passada. Então, a gente vai começar aí com uma interação. Certo? O que é essa interação? Eu vou pedir para vocês fazerem um exercício. Vocês vão colocar para mim aí quais são as evidências que podem ser observadas nessas quatro situações, nessas quatro transformações. A primeira transformação é o seguinte. Derretimento de um iceberg. A segunda transformação é a combustão da madeira. A terceira, explosão de fogos de artifício. E a quarta, sublimação da naftalina. Então, eu vou pedir para vocês listarem o que a gente consegue observar quando essas transformações estão acontecendo. Vocês notaram que eu não classifiquei essa transformação como química ou física. Teve mudança ali, então eu classifiquei como transformação. Então, agora eu preciso que vocês coloquem aí para mim o que a gente observa quando essas transformações acontecem. Para essa interação aí, para dar um tempinho legal para vocês, três minutinhos, tá? Eu conto com a participação de vocês. Eu vou pedir para vocês. Se inscreva no canal 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 E o último que é a sublimação da naftalina O que a gente consegue observar Quando a nossa naftalina Ela está sublimando A Daniela diz que o cheiro E o Antônio o odor Ó legal Pessoal, muito obrigada pela participação É exatamente isso mesmo Evidências é listar o que a gente consegue observar Igual ali no derretimento do iceberg A gente tem a passagem do sólido pro líquido, certo? Então ali quando eles falaram aquecimento Eu achei muito bacana Porque pra esse sólido passar pro estado líquido Ele precisou ser aquecido Então isso foi uma observação muito legal No 2 que a gente colocou lá combustão da madeira Eles falaram do calor, né Simone? Isso Então quando a gente tem ali uma queima A gente observa a liberação de calor De luz, a fumaça, né? Daí essa fumaça Ela caracteriza o cheiro, o odor Que também foi citado pelos alunos No 3 a gente colocou explosão de fogos de artifício Então a explosão de fogos de artifício Eu acho que o característico dele é o som Que foi citado E a emissão de luz Também, né? Que torna esse fenômeno tão bonito E o último Que é a sublimação da naftalina Eu acredito que aí de casa Todo mundo conheça o que seja naftalina Naftalina é uma bolinha Que parece uma bala de menta Que a mãe coloca no guarda-roupa Pra espantar traça, barata Essas coisas E ela tem uma característica Que ela tem um cheiro muito forte, né? E ela, diferente de outras substâncias Ela não passa do estado sólido Pro estado líquido Ela passa do estado sólido Pro estado gasoso Então isso que é a sublimação Essa troca de estado Então ali, a característica dessa transformação É exatamente isso Esse cheiro, né? Que é devido à troca de estado E o Rafael falou Ele classificou Ele classificou? Classificou Ele falou assim Que a transformação 1 é física A 2 é uma transformação química E ele não colocou a 3 Mas colocou a 4 como transformação química também Ó, vamos ver se o Rafael acertou então? Então a gente analisa a composição inicial E a composição final Na primeira situação A gente tinha o derretimento do iceberg Ele é feito de água Quando ele derrete Ele continua sendo água Então ali teve só uma troca de estado Então essa troca de estado A gente caracteriza ela como uma transformação física Né? Isso aí, Rafael No segundo A gente colocou lá Combustão da madeira Combustão da madeira O Rafael disse que é uma transformação Química Química Porque é uma transformação química Se eu imaginar lá a minha madeira antes E a minha madeira depois de queimada A composição dela ficou muito diferente Não ficou muito diferente? A gente teve a formação ali de cinza Teve a liberação de energia De fumaça Então essa transformação, Rafael É sim uma transformação química Na 3 ele não se arriscou, né? Não, não Ele não arriscou Na 3 que é a explosão de fogos de artifício Então ali Os fogos de artifício Geralmente eles são formados por pólvora E alguns sais E esses sais que dão aquela coloração bonita Quando você queima essa pólvora Essa pólvora ela dá energia pra esse sal E faz com que saia aquela cor bonita Então isso daí também é uma transformação química Porque é a formação de uma nova substância E a 4 Sublimação da naftalina O Rafael disse que é? Interção química Química Então, Rafael Nessa daí Aconteceu um deslize Porque quando a gente fala da sublimação da naftalina A gente tá tendo só uma troca de estado A minha substância, ela tá passando do estado sólido pro estado gasoso Ela não tem alteração na sua composição Então se fosse pra classificar ali A 1 seria uma transformação física A 2 transformação química A 3 química E a 4 transformação física Ali na correção O próximo PPT aparece aí a correção dessa atividade Então, ó O derretimento do iceberg Como a gente já falou Passagem do estado sólido para o líquido A combustão da madeira Nessa queima Tem a liberação de energia De calor Tem a formação de chama, fumaça e cinza No 3 A explosão de fogos de artifício Tem a emissão de som e de luz E a sublimação da naftalina Que ela passa do estado sólido pro estado gasoso E a gente consegue perceber que essa transformação acontece Devido ao cheiro, né? Que é um cheiro bem característico Então essa primeira parte foi isso, pessoal Foi reconhecer as evidências que podem ser observadas nas transformações Agora a gente vai analisar outros fatores Que também podem ser observados nas transformações O primeiro fator que a gente vai observar é o tempo Ô professora, como o tempo? Simples O tempo que a transformação leva para aparecer os primeiros sinais de mudança Então você tem ali os seus reagentes Ou o seu reagente E sua composição inicial O seu material de partida Ele vai reagir e vai formar a nova substância Como que a gente vai analisar esse tempo? Eu vou observar assim Se a reação for instantânea Se ela for muito rápida Eu falo que essa transformação Ela é instantânea Se essa transformação levar um certo tempo para acontecer Eu falo que a minha transformação não é instantânea Por exemplo, os exemplos que foram dados no exercício anterior Derretimento de um iceberg Esse iceberg, ele derrete na hora? Não Ele leva um certo tempo Ele pode levar anos para derreter Ele demora para derreter, né? E às vezes a gente nem percebe sinal nenhum, né Simone? Sim Então essa transformação, ela não é instantânea Agora ali os nossos fogos de artifício Eu coloquei lá, acendi lá o pavio Na hora eu já vejo os sinais da transformação Então essa nossa transformação Ela é uma transformação instantânea, certo? Então deu sinal na hora, instantânea Demorou para dar sinal Não é uma transformação instantânea Um outro exemplo, amadurecimento de uma fruta O amadurecimento de uma fruta é uma transformação instantânea? Não Não, né? Ela leva um certo tempo Então a gente classifica como uma transformação não instantânea Um outro exemplo, enferrujamento de um prego Imagina que eu tenho um prego Esse prego, ele enferruja de uma hora para outra? Também não Também não Então também é um exemplo que leva um certo tempo Também não é uma transformação instantânea Agora, por exemplo, quebrar um copo Quebrar um copo é uma transformação instantânea? Mega instantânea Mega instantânea, né? Às vezes a tela do celular, né? A gente derruba Nossa, nem fala Poxa vida Então isso é um exemplo de uma transformação instantânea Tá? Papum Acontece na hora Certo? Pessoal, macarrão instantâneo Olha o nome Macarrão instantâneo Isso daí, será que é uma transformação instantânea? Vamos pensar Para ser instantâneo tem que ser papum O macarrão, coloquei na água, ficou pronto? Não, ele vai levar pelo menos 3 minutos Então, não é uma transformação instantânea Por que ele recebe esse nome de macarrão instantâneo? Porque ele, o cozimento, o tempo de cozimento dele É menor do que o macarrão normal, tá? Mas ele não é uma transformação instantânea Então, esse é o primeiro fator Que a gente pode analisar Nas transformações Que é o tempo Que elas levam para acontecer Certo? Pessoal, vou apresentar aí para vocês Um slide com resuminho Se quiser tirar print aí Para servir como material de apoio para estudo Então, ó Que transformações instantâneas É possível observar os primeiros sinais Ou evidências Imediatamente após a interação Então, misturou reagente Pá, já acontece Transformação não instantânea Os sinais As evidências da transformação Levam certo tempo para aparecer Esse certo tempo pode chegar até anos Certo? Próximo fator que a gente vai analisar Nas nossas transformações A gente já analisou o fator tempo Agora a gente vai analisar O fator revertibilidade É esse o nome mesmo Parece estranho, mas é isso É revertibilidade O que é essa revertibilidade? É observar se essa nossa transformação Ela pode ser revertida ou não Se ela tiver a possibilidade De eu reverter ela A gente vai classificar como uma transformação Revertível Se eu não conseguir reverter ela Ela vai ser irrevertível Certo? Então, vamos analisar lá Por exemplo, a queima da madeira Que a gente tinha no exemplo anterior Essa combustão da madeira Eu consigo lá juntar minha cinza Minha fumaça Misturar tudo de novo E fazer voltar a ser minha madeira? Não consigo, né? Então não tem como eu fazer isso Então se não tem como eu voltar Ao estado inicial A gente classifica essa transformação Então como irrevertível Certo? Então não dá pra desfazer É irrevertível Agora lá Vamos imaginar numa escala menor, tá? O derretimento do iceberg Se eu tiver lá na minha casa Uma forminha de gelo Eu fui lá Peguei duas pedrinhas Acabei esquecendo a forminha de gelo Fora da geladeira Quando eu fui Pô Tinha derretido tudo Tudo Tinha virado água No estado líquido Essa minha transformação Eu consigo reverter ela? Sim Sim Então essa nossa transformação É uma transformação revertível Então é só lembrar Se eu consigo fazer e desfazer Ela é revertível Se eu faço e não consigo desfazer É uma transformação irrevertível Simples assim Tá? E aí pra vocês também Se quiserem tirar print O conceito da revertibilidade Então o que é uma transformação revertível? Que é possível facilmente reverter a transformação E a irrevertível Não é possível reverter Então ela só acontece uma vez Tá? Agora o próximo fator que a gente vai ver A gente vai discutir agora É sobre energia Tá? O que é essa energia? Algumas transformações Pra acontecer Elas precisam receber energia Elas precisam ganhar calor E outras transformações Quando elas acontecem Elas têm a liberação de calor O calor sai É igual ali o nosso gelo Se eu quero derreter o meu gelo Eu quero passar o meu gelo Minha água no estado sólido Que é o gelo Pra água no estado líquido O que eu tenho que fazer com o meu gelo? Fornecer calor Isso, eu tenho que fornecer calor Eu tenho que dar energia pra esse sistema Então pra essa transformação acontecer Ela teve que ganhar calor E agora tem outras transformações Que acontece o contrário Por exemplo, se eu tenho minha água E eu quero fazer ela virar o gelo Quero passar ela pro estado sólido O que eu vou fazer com ela? Retirar calor Exatamente Eu vou ter que resfriar ela Eu vou ter que tirar o calor dela Então essas transformações Onde tem o ganho Ou a perda de energia A gente transforma A gente classifica elas Em reações endotérmicas Ou exotérmicas Pô, que nome estranho, né? Mas vamos tentar associar Fazer por associação Endo quer dizer pra dentro Quer dizer que ele ganhou Então transformações endotérmicas É aquela onde o calor entra Onde há absorção de calor Exo quer dizer pra fora Igual o ex, né? Aquele que foi embora Então transformações exotérmicas São aquelas onde há A perda de calor Por exemplo Se eu for fazer pipoca Pra estourar a pipoca Eu não preciso fornecer calor? Então essa transformação É uma transformação endotérmica Mas quem forneceu calor Pra minha panela lá Pra fazer o meu milho estourar E virar pipoca? Esse calor Ele veio da chama do gás Que tá queimando Então esse gás Que tá queimando Ele tá liberando calor Então essa minha transformação É uma transformação Exotérmica Então sempre uma vai estar Associada com outra, né? Porque pra eu ter A transformação endotérmica Eu preciso também Ter a transformação Exotérmica Beleza? Então aí pra vocês O conceito de transformação Endotérmica E exotérmica Então endotérmica É aquela que absorve Energia na forma de calor E a transformação Exotérmica É aquela onde Há a liberação De energia Na forma de calor Certo? Pessoal Agora que a gente Já viu isso A gente vai ver Alguns experimentos Tá? Vamos começar aí Com o primeiro experimento Que a gente vai analisar Vou pedir pra vocês Prestarem bastante atenção Nesse primeiro experimento Nós vamos usar O sulfato de pó Benta hidratado Que é esse pózinho azul E vamos usar Uma lamparinha Poderia ser qualquer Outra chama de calor E a gente vai fazer A desidratação Desse nosso pózinho Então eu vou aquecer ele Até que seja possível Desidratar Então nós vamos aquecer Esse sulfato de pó Estou aquecendo Sobre a agitação Pra que todo O sulfato de pó Entre em contato Com o calor Ó Passado algum tempo Já é possível observar Sinais de mudança Se a gente prestar atenção Até pra ouvir o som Da água E como eu sei que é água Porque eu consigo observar O vapor se formando No tubo Na parede do tubo de ensaio E como eu sei que é lugar Pois não é onde você percebeu O pulo de abril Se a gente vai ver o som Um pouco da água No tubo de ensaio Então, quanto mais esse meu sulfato de polo penta hidratado, ele é exposto ao calor, mais clarinho ele vai ficando. Lembra que no início ele tinha um tom azul bem bonito? Agora ele tá ficando meio acinzentado, bem branquinho. E olha o tubo de ensaio, a quantidade de água que foi formada. Então, essa foi a nossa primeira reação. Nessa primeira reação, a gente tinha o sulfato de polo penta hidratado, a gente fez com que ele fosse aquecido e pertence à água que fazia parte da composição dele. A gente ficou somente com o nosso sulfato de copo sem a água, que a água evaporou, parte dela ficou presa nas paredes do tubo de ensaio. Pessoal, lembra que na aula anterior eu propus pra vocês um desafio que era escrever a equação química? Nesse experimento dá pra gente montar a equação química. O material usado ali, nosso material de partida, nossos reagentes não eram sulfato de cobre penta hidratado? Então, a fórmula do meu sulfato de cobre é essa daqui, ó. É o cobre, o enxofre, oxigênio, só que a gente tem quatro átomos de oxigênio. Então, é SO4, certo? Não falou que ele é penta hidratado? Pô, hidratado, eu já vou associar o que hidrata a água. Então, eu sei que na composição desse meu sulfato de cobre eu tenho água. Ele é penta hidratado. Um time que é penta campeão, ele tem quantos títulos? Cinco. Isso, ele tem cinco. Então, isso quer dizer que aqui junto com o meu sulfato de cobre a gente tem cinco moléculas d'água. Então, eu vou pôr aqui o pontinho, isso é um cinco, não é um S, isso é S. Então, cinco moléculas de água. Então, esses eram os meus reagentes. Quando eu aqueci, nesse meu aquecimento, quem é que foi liberada? Foi liberada a minha água. Então, aqui como produto formado, eu tenho só o sulfato de cobre. Tenho a água também? Tenho, só que agora eles estão juntos? Não, eles estão separados. Então, essa foi a nossa primeira reação. A gente vai observar agora o segundo experimento. Para essa próxima reação, a reação número dois, nós vamos usar o sulfato de cobre, que foi retirada na água dele, e água. Então, eu vou adicionar uma gotinha de água nessa nossa solução do sulfato de cobre e observar o que acontece. Então, eu tenho aqui o meu sulfato de cobre e nele eu vou adicionar umas gotinhas de água e observar o que acontece. Então, quando a gente adiciona a água nele, eu posso observar que ele retorna a cor original. Porque eu devolvi a água que eu tinha retirado. Então, essa foi a nossa segunda experiência, a hidratação do sulfato de cobre. Pessoal, nessa segunda experiência, a gente fez o processo inverso. Nesse processo, eu tinha o meu sulfato de cobre aqui, né? Que é o meu CUSO4 e ele estava sem a água nele. O que eu fiz? Eu fui lá e tchuc-tchuc e pinguei a água nele. Então, eu adicionei a água ao meu sulfato de cobre. Quando eu adiciono água nele, eu percebo que tem, de fato, uma transformação acontecendo ali. Porque ele não era um sólido, um pozinho branco. Quando eu coloquei água, ele voltou a ser aquele pó azul, aquele sólido azul lindo, maravilhoso. Então, eu voltei a ter a minha composição inicial, que é o meu sulfato de cobre. Só que agora, com a água, fazendo parte da composição dele. E olha que muito louco isso daqui, pessoal. Essa nossa transformação, ela é uma transformação que vai nos dois sentidos. Tanto eu tenho aqui a formação, o reagente que vira produto, como o meu produto que volta a ser reagente. Então, é uma típica reação que a gente classifica como uma reação revertível. Vamos ver agora o terceiro experimento? Nessa nossa terceira experiência, a gente vai ter vinagre e bicarbonato de sódio. Eu vou adicionar o bicarbonato de sódio ao vinagre e a gente vai observar o que acontece. Então, eu tenho aqui o meu vinagre e a ele eu vou adicionar uma quantidade de bicarbonato de sódio. Então, é possível notar que é uma grande formação de gás. Essa foi a nossa terceira reação. A reação entre vinagre e bicarbonato de sódio. Pessoal, o que é bacana de observar nessa transformação? Quando a gente reagiu lá, fez essa interação entre o vinagre e o bicarbonato de sódio, o bicarbonato de sódio ficou pensando, reajo ou não reajo? Não, a reação ela foi instantânea. Foi só colocar os dois juntinhos lá que já teve a formação do gás. Agora a gente vai ver o nosso último experimento, o experimento 4. Na quarta reação, a gente vai realizar a poluição do papel. Então, eu tenho aqui uma folha de papel e a gente vai queimar ela. Na quarta reação, é a queima do papel. Percebam que nesse processo de combustão, a formação de fumaça, calor e cinzas. E também a liberação de vapor de água. Prontinho. Então, essa foi a nossa quarta transformação, a combustão do papel, a queima do papel. Pessoal, eu espero que vocês tenham prestado bastante atenção nos quatro experimentos, porque agora a gente vai fazer exercícios analisando eles, certo? Então, ó, o primeiro exercício é o seguinte. Vocês vão classificar pra mim as transformações em instantâneas ou não instantâneas. Quais transformações? A primeira, que foi a reação 1, que é aquela que a gente tinha o pozinho azul, que é o nosso sulfato de cobre penta hidratado, ele foi aquecido. E a reação 3, que é a vinagre e bicarbonato de sódio. Pra essa atividade, vocês vão ter um minutinho, tá? Pra falar se a transformação é instantânea ou não instantânea. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, então, essa primeira transformação aí onde a gente teve a desidratação do sulfato de cobre, que era penta hidratado, a gente tirou a água dele. Essa transformação, Simone, eles falaram que é uma transformação instantânea ou não instantânea? O Vitor, o João e o Nicolas falaram que é instantânea. Instantânea. Então, vamos pensar ali. Quando eu comecei a aquecer o meu sulfato de cobre, já começou a dar sinais da transformação? Não, né? Os primeiros sinais, eles demoraram um pouquinho pra aparecer. Então, essa nossa transformação, ela não é instantânea. É uma transformação não instantânea. Agora, a segunda questão lá, que é a reação 3. Vinagre e bicarbonato de sódio. Essa transformação é instantânea ou não instantânea? Todos falaram que foram instantâneas. Gol, é isso mesmo, pessoal. A gente reagiu os dois, aconteceu a nossa transformação. Uma transformação instantânea. Mais uma pergunta pra vocês. Opa, correção, né? Então, a gente tem lá a 1 não instantânea e a 2 uma transformação instantânea. Próxima pergunta pra vocês. A gente vai classificar a transformação em revertível ou irrevertível. Vale lembrar que aí uma delas é revertível, a outra é irrevertível. A 1, reação 2. Quando a gente colocou água naquele pozinho que tava cinzinha claro. E a 3, o vinagre e o bicarbonato de sódio. Aí, um minutinho pra vocês responderem. E aí, um minutinho pra vocês. Então, a nossa primeira pergunta lá era se a transformação, que era do sulfato de cobre, quando a gente adicionou água, se era uma transformação revertível ou irrevertível. E eles falaram o que, C? Todos falaram que é uma reação revertível. Exatamente. Se a gente colocou água, se a gente aqueceu, o que vai acontecer com a nossa água? Ela vai evaporar, ela vai sair de novo. E da reação bicarbonato de sódio e vinagre? Reação revertível ou irrevertível? Irrevertível. Todos colocaram irrevertível. Exatamente. Não tem como a gente pegar o gás carbônico que saiu e fazer ele voltar ali com os produtos formados, voltar a ser o nosso reagente. Então, essa transformação não tem como ser desfeita. Pessoal, pra finalizar, só mais um exercício. Que a gente vai analisar agora o fator energia nas transformações. Então, eu quero saber qual dessas transformações é endotérmica e qual é exotérmica. A primeira, aquecimento do sulfato de cobre penta hidratado. E a outra lá, a queima do papel. Então, eu quero saber qual é endo e qual é exo. Um minutinho. Corrigida, tchau. Corrigida, tchau. Amém. Então, Simone, a primeira reação que é o aquecimento do sulfato de cobre pentahidratado, aquecimento, é uma transformação endotérmica ou exotérmica? Todos responderam como endotérmica. Boa, gente. Se está aquecendo, ele está recebendo calor. Então, de fato, é uma transformação endotérmica. E agora o outro, Simone, a combustão do papel. Responderam como exotérmica. Isso. O calor saiu. Então, ele liberou a energia. Então, é uma transformação exotérmica. Pessoal, muito obrigada pela participação, pela atenção. Simone, brigadão pela mediação. Obrigada. Obrigada, pessoal, por participar. Espero que, caso houve alguma dúvida, nós, que na próxima aula a gente esclareceremos essas dúvidas de vocês, ok? Muito obrigada e até mais. Até a próxima.